Salve, gordinhos e gordinhos da família C&A, tudo bom com vocês? Olá! Antes de mais nada, a gente vai deixando aquele grande like se você gostar do vídeo Se inscreva no canal que a gente tá rumo a 30 mil inscritos e se assina o sininho também Redes sociais estão aparecendo aí, os links também estão na descrição Segue lá que a gente faz lives frequentemente ou no Facebook ou no Instagram Comenta, compartilha, né? Porque isso ajuda pra caramba Exato, quanto mais vocês comentarem, maior vai ficar o nariz dele Meu Deus Já tá grande Primeiro de tudo eu quero agradecer no vídeo de quarta-feira que saiu Pra quem não sabe, os vídeos estão saindo de manhã, a gente tá fazendo um teste 10 horas da manhã horário de Brasília e saiu o primeiro vídeo de um mês de dieta com a hipnose Todo mundo dando apoio, todo mundo deixando o like Obrigado aí pelo apoio que vocês deram Gordinha, eu vi ontem no Twitter Ficou no Trend, né? Trend Topics do mundo Terceira Guerra Mundial É, pois é Pra quem não sabe Os Estados Unidos ordenou que a Coreia do Sul atacasse a Coreia do Norte Porque eles atacaram aquele míssil que passou pelo Japão e tal, tal, tal E aí tá todo mundo preocupado achando que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial em breve Olha, eu tô quase fora das minhas redes sociais, só tô no Instagram mesmo Nem entro no Twitter, quase não tô entrando no Face Eu também não gosto de ver essas coisas E com certeza não tô lendo notícias Então eu não sabia disso, eu não quero saber Porque me chateia muito Mas o que que tu acha? Eu acho que vai rolar uma Terceira Guerra Mundial E mais logo do que... mais cedo do que tarde Porque estão acontecendo tantos conflitos no mundo Tantos conflitos sérios E parece que os líderes do mundo não estão levando esses conflitos tão a sério E parece joguinho de criança, sabe? Eu tenho mais bombas que o outro Fica quieto, porque se tu não ficar quieto eu faço cagada Por isso eu falei que eles não estão levando isso a sério Estão brincando com fogo Sabe aquele jogo chamado War? Eles tão brincando De brincar de War aí pra derrotar os outros Pra que tanta treta, sabe, mano? Já deu, né? No passado muita gente sofreu aí com tantas guerras aí, cara Chega, né? Teve até um videozinho que o Castanhari soltou na rede social dele Achei muito interessante Sobre isso tudo que tá acontecendo Enfim, vamos torcer e orar pra que não aconteça nada mal Porque tem muitas pessoas aqui que conheço que estão perto do outro lado Que é mais perto da Coreia do Norte Tem pessoas que estão no Japão, né? Também que a gente conhece E eu vi lá postagens Bom, enfim, vamos parar de falar de tristeza, né? Mas torcer pra que nada aconteça A gente tinha planos, né? Mas olha só, gente Tá chovendo para cacete Pois é Será que tá meio fresquinho? Tá abafado Deixa eu ver Tá bem abafado, Gordinha Que bom! Parece que vai dar certo o nosso plano de hoje Porque o que mais se importa é a temperatura Eu e a Gordinha acabamos de almoçar A gente comeu arroz, feijão, carne moída e saladinha E vamos dar uma horinha, né? Porque não é legal você que quer ir fazer dieta igual eu tô fazendo E comer e já ir logo malhar Dá uma horinha de descanso E aí depois você vai Se não dá dor de barriga E também não é muito bom É dar dor de barriga É, e você vai, né? Enquanto levantar o peso Já sabe, né? Pei do peso É, e você vai, né? É, e você vai, né? É, e você vai, né? Acreditem só A gente está à noite na piscininha Depois de um treino Com uma câmera e um celular Põe lá embaixo da água Nossa, tem um instinto em mim De nunca, que eu nunca devo fazer isso E sentir que eu estou fazendo isso Me dá tanto medo Por um apesadinho Já sabe aqui Não vai fazer mal Eu tenho medo Tá, e olha só A gente vai fazer uma live Dentro da piscina No Facebook Se você não estava seguindo Perdeu Aí Por isso que a gente fala Segue a rede do site Está tendo lá Não é mesmo? Aham A gente está aproveitando Que está acabando o verãozinho, né? Eu acho que já acabou Pelo menos essa piscina Acho que já acabou A água dessa piscina Acha que o verão já acabou Porque a água está geladíssima A gente está fazendo live Dentro da piscina, mano Olha aqui, velho Olha lá, olha lá Olha lá, gente Diego Bárbara Jackson Marianos Williams O Murilo, né? Que é o Marianos Uma galera aí, gente Galera, 8, 10 pessoas Mas são pessoas que estão aqui assistindo A nossa live dentro da piscina, mano Né, Gordinha? Sim Um salve para todos Manda salve, galera Manda salve aí para aparecer no vídeo Salve do Jackson Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vamos lá Está da hora fazer live A primeira vez que a gente faz na piscina E aí? Está em braço o celular Funcionando de boa A Bárbara também mandou salve Olha que legal A capinha que a gente comprou Vai valer a pena, né mesmo? Pois é Eu e a Gordinha decidimos vir para a jacuzzi Porque está muito Mas muito frio dentro da piscina A Gordinha vindo lá Corre, Gordinha Bora para a jacuzzi Ela vem toda preparada lá Jacuzzi? Vai lá para o Quintinho Enquanto isso a gente está fazendo live aqui ainda, gente A gente está aqui ainda na jacuzzi Foi legal A gente fez a live Foi muito divertido E espero que vocês tenham gostado de uma livezinha dentro da piscina E dentro da jacuzzi A gente fez uma live lá no Facebook, galera E foi muito legal A gente vai continuar curtindo o dia aqui Que ainda está cedo Para jantar, né? Ainda são nove horas da noite Então a gente vai aproveitar Sim, exatamente Gente, eu fiquei zonza Perto do finalzinho da live Então eu meio que saíra água Para me estabilizar E agora eu estou tentando respirar Sentir a fresca no meu rosto Maldita labirintite E labirintite Bom, vamos aqui Antes de a gente chegar no setor das carnes, galera Sim, é comida, né? Tinha que ser coisa gordinha Tinha que ser comida Fala para nós aí Qual que é a data que a gente vai celebrar em breve E por que a gente está fazendo essas comprinhas Olha, a data O nome é Árabe E a minha pronúncia Na língua árabe Não é tão Show de bola Assim Mas só É Eid al-adda Meu Deus E é o segundo Eid do ano Tem dois Eid todo ano Tem o Eid al-fiter Do fim do Guaracaba Que a gente comemorou Que vocês viram E tem o Eid al-adda Que é Esse Eid Que estamos comemorando Amanhã E É tradicional nesse Eid Comer Cordeiro Então eu estou procurando isso Se for muito caro Se não tiver Costuma ser caro né Sim Temos um certo orçamento Se não se encaixar bem no nosso orçamento Vamos comprar outra carne que seja muito gostosa Não vai ser tradicional Mas também E a gente também convidou os amigos Vamos ver se eles vão né Estamos andando aqui pensando Sentando planejar tudo Porque eu pensava que eu não ia comemorar tanto É tipo O nosso orçamento é 40 dólares 50 Mas cada pedaço lá galera Com carne né Porque tem mais barato sem carne nenhuma Mas com carne é 7 e pouco cada pedaço E vem um pedacinho pequeno É caro mesmo Eu não planejei tudo direitinho Porque eu pensei que eu não ia comemorar Não e a gente não tinha dinheiro Foi um presente que deram pra gente Foi um presente Exatamente Então foi só hoje Que eu estava muito triste Me sentindo muito triste E aí uma amiga Ela lembrou de mim E ela falou Eu sei que você não tem dinheiro Eu vou te ajudar Pra ter uma Uma ceia bem bacana Eu realmente Fui tocante pra mim E agora eu tenho que planejar tudo Porque amanhã já ia Chegamos em casa Mas Né A gente tem que falar alguma coisa antes Galera Que vai aparecer na TV Antes de a gente mostrar Tá tudo aqui ó Tá tudo aqui A gente vai mostrar pra vocês Hoje teve Aviso urgente na televisão galera De Do que mesmo? Tornado Tornado aqui Provavelmente os que vieram de Texas pra cá Ou não né Em Texas Você viu furacão Hoje Mas eles conversaram E aí ó Vai lá E eu estou fazendo barulho aqui mesmo Vou fazer barulho aí também Porque gente Não é bem mais simples Não é mais parece né Porque aconteceu lá Agora tá acontecendo aqui Sim Mas os tornados Vocês não vão ouvir falar disso Na mídia brasileira Porque Tornado é tão normal aqui É tipo E é algo bem localizado É algo que não se espalha É tão Igual com o furacão É tão normal É normal Eu acho que honestamente Eles E aí tornado E aí furacão Eu vou invadir hoje Nashville Ah eu já tô aqui invadindo Texas Eu acho que eles combinam Porque aconteceu tudo na mesma hora Esse pão custou 90 cents Mas galera Você poderia comprar ó Dez aqui também Custaria um dólar cada um né Uhum Esse brownie Custou Três dólares Hum Cordeiro aqui Compramos dois bifes Que é pra mim e pra Abby Sim Esse bife custou Sete e setenta e três E esse bife custou sete e oitenta e dois E a diferença é por causa da diferença de peso E lembrando galera ó A libra Oito e noventa e nove Tá bem pesadinho o preço mesmo Esse aqui é pra minha sogra Que ela vai comemorar com a gente né E ela não gosta de cordeiro Então O que que é isso? Isso é bife de carne de boi mesmo É bife Um bife qualquer Mas parece ser bem gostoso Com bastante gordura Pra dar uma suculência Então Custou isso Quatro e quarenta e nove E a libra era seis dólares Agora esse aqui galera Que é um molhinho de garlic né baby De alho Sim É pra pôr em algum pão Se você quiser Tipo esse É Esse aí custou Três dólares Sorretão Porque a gordinha tem que ter doce né Sim Custou quatro dólares E é de quantos litros? Um litro e quarenta e um Um ponto quarenta e um Ok Que é o alho poró galera Essas três peças quanto? Três e noventa e nove São batatas E são batatas bem ingredientes Que são boas pra ser assadas no forno Ficam mais macias né Quando você prepara elas E Qual o nome dessa batata? Batata vermelha Pelo que sei Deve ter outro nome em português Que eu já não lembro qual que é Na verdade Acho que já falaram no Masterchef Mas não lembro Quanto? Dois dólares e sessenta e oito cents E esse Esse Número quebrado Esse preço quebrado Porque é de É por Por peso E eu Peguei um peso Não tão exato Esse doce gordinho é o que? É um doce Com fruta E Queijo E massa Eu nunca comi esse doce É chamado de Sonho com queijo Só que não é sonho Igual sonho brasileiro né E Eu nunca comi Não sei como que é Custa Custou São três e sessenta e nove E por último Isso aqui Que é um tal de Rosemary Leaves Sim Rosemary Pesquisando o nome em português Que eu esqueci Eu sou muito esquecida Não é mesmo? Alecrim Ok O preço desse alecrim Dois dólares e noventa e sete centavos Total dessa compra inteira para sua comemoração que vai ser amanhã e vocês vão ver na terça-feira aí no canal Incluindo o imposto e tudo mais Deu quarenta e sete dólares e dez centavos Ali galera Então se vocês gostaram do vídeo galera não se esqueça de deixar aquele grande like Que ajuda demais também Ajuda a compartilhar E compartilha o vídeo se você gostou Redes sociais estão por essa daí Os links também estão na descrição Lives frequentemente Ou no Facebook Ou no Instagram Mas Gordinha Qual que é a hashtag Pra que assistiu o vídeo aqui Deixar nos comentários Hashtag Live na piscina Vocês perderam Por isso tem que seguir as redes sociais aí Viu? E comenta aí o que vocês estão achando dos vídeos e tudo mais Não é mesmo? Porque E se você compareceu Se você viu a live Por favor comenta aí E também está aparecendo o logozinho aqui do casal Vério que se inscreve lá Que a gente está rumo a 30 mil inscritos E estão aparecendo os dois últimos vídeos Por favor vão lá e assistam E o sininho aí galera Porque assim você não perderá nenhum vídeo nosso Demorou? Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E Tchau